Vamos divulgar que, nesse próximo fim de semana, também vai ter plenárias em todos os lugares. Né, Uriel? Conta pra gente mais. Exato. É pra noticiar os companheiros. A Conferência Nacional, que estava marcada pra esses próximos dias, ela foi adiada. Você não tá sabendo, portanto, se informar. Vai ser no próximo fim de semana. É qual o dia, Chico? Não, vai ser no outro fim de semana. Ela seria nesse fim de semana agora, a Conferência Nacional. A data foi modificada, aí tá na tela, nos dias 25 e 26 de junho de 2022, que vai ter a Conferência, 32ª Conferência Nacional do PCO. A Conferência foi chamada pra mobilizar, pra organizar a nossa campanha pelas liberdades democráticas da população, contra o fechamento das redes do PCO e contra essa ditadura do STF que tá se configurando nesse momento. Então, teve essa mudança de data. É importante avisar, né? Tem pessoas que já estavam... Muitas pessoas já estavam confirmadas pra atividade, né? Então, pra essas pessoas já saberem aí que a data foi adiada, né? Então, será nos dias 25 e 26 de junho de 2022, né? Exato. E a gente reforça aí a par pra que todos os companheiros participem, né? Lembrando que essa conferência, ela tem tema único. A gente vai mobilizar contra os ataques do STF em defesa das liberdades democráticas, que é, como a gente pode ver nas panfletagens, nas atividades que a gente faz, um tema extremamente popular. A liberdade de expressão, a luta contra a censura, contra a ditadura que a gente tem nesse país, é uma coisa fundamental e, inclusive, é fundamental pela própria campanha que a gente vai fazer em defesa do Lula presidente. Eles querem calar, eles querem destruir a vanguarda de defesa do Lula presidente. Então, os companheiros precisam apertar os cintos, resolver os problemas e estarem aqui no dia da conferência pra participarem não só dessa atividade, mas de toda a jornada de lutas que vai se iniciar aí através da conferência. É, mas o importante aqui é o seguinte também, é outra coisa, né? Neste fim de semana agora, agora, neste fim de semana, haverá plenárias em todas as cidades, em todos os estados em que o PCO está organizado, né? Nas capitais aí de todos os estados. Se você está em qualquer lugar que você esteja, entre em contato conosco pra poder participar da plenária. Vai ser uma plenária com os militantes, ativistas, simpatizantes do PCO, do local, pra organizar a campanha, pras conferências, pra conferência que vai ocorrer no outro fim de semana. Então, é muito importante aí que todos já se mobilizem, já se antecipem aí pra participar. Vai ser no domingo, né? Em todos os lugares? É. Algumas vão acontecer no sábado, acho que a do Distrito Federal vai acontecer no sábado, mas as plenárias vão ser todas no domingo, né? Plenárias pra militantes, filiados e simpatizantes do partido. A de São Paulo será às 14 horas, nesse domingo, agora, né? Se você quiser participar, entre em contato conosco aí, né, pelo telefone que está na descrição do vídeo, fala quero participar da plenária nesse próximo fim de semana, pra organizar a conferência e pra organizar também a própria campanha, né? Se você também quiser, né, isso é muito importante, participar das atividades de panfletagem, né, de colagem de adesivos, de cartazes, né, de convocação e tal na luta aí, contra a ditadura de toga aí do STF, do Alexandre de Moraes, contra os atentados às liberdades democráticas promovidas aí por esse pessoal, basta você entrar em contato conosco também, que nós incluiremos todo mundo aí nas atividades. Inclusive, a gente pode formar com você um comitê Lula-presidente aí pra... Exatamente, comitê de Lula. Faz parte dessa campanha. Eu gostei, é muito bom essa plenária aí, né, antes da conferência, porque quando um exército está organizando uma batalha, tem que preparar os seus soldados, né, tem que discutir, tem que ver os materiais e etc. E isso é uma verdadeira operação de guerra que o PCO está fazendo contra a censura e contra a ditadura do STF. Enfim, quando todo mundo aí está lambendo aí o saco do Alexandre de Moraes, porque foi pro TSE, falando que não sei o quê, eu fico lendo a matéria das esquerdas aí, chega a causa, tem que tomar remédio pra gastrite, né, que é muito ruim. E aí a gente não. Vamos acabar com o STF. São 11 imbecis que estão mandando no país sem ter sido eleito por ninguém. E esse Alexandre de Moraes foi colocado pelaquela besta-fera do Temer, né. Então, por aí você já tira. O cara, quando ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi o ano que mais a polícia matou a população aqui em São Paulo. É, é isso aí. A Monique perguntou. A plenária é nesse fim de semana e a conferência é no próximo. Exatamente, muito bem entendido. A plenária agora... Pode falar IES aqui? Pode, pode falar IES, né, porque tem público estrangeiro. Aí você ajuda eles a entender. E aí Obrigado.